Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Bom, esse é o canal da Coruja, desde já agradeço a todos vocês que aqui estão, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para você ficar sempre ligado ou ligadinha em todos os vídeos do nosso canal. Coloque esse vídeo nos seus grupos de amigos do WhatsApp, porque você quando ajuda é ajudado. A energia da mesa hoje é do Sr. José Pilintra. Sr. José Pilintra traz um recado para você. Opção 1, baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho branco. Faça sua escolha pelo baralhinho que você mais se identificar e vamos ver o que grande mentor o Sr. José Pilintra tem para você no dia de hoje, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Eu sou Igor Silva. Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Quem confia e ama o Sr. José Pilintra, coloque nos comentários aí, tá bom? Coloque o seu nome para o Sr. José abençoar os seus caminhos. Saravá, Sr. José. Para quem escolheu... Opa, o baralhinho marrom. Vamos ver o que o Sr. José Pilintra quer dizer para você no dia de hoje. Vamos ver? Salve, Sr. José Pilintra. Qual o recado do Sr. José para você, gente? Eu escolhi o baralhinho branco, hein? Salve, Sr. José Pilintra. Opa, opa, opa. Saravá, Sr. José. Então, pessoal, vou falar que nem o Sr. José, né? O Sr. José é malandro, vocês sabem disso, né? Salve, Sr. José Pilintra. Se liga na mensagem do Sr. José. Bom, o que o Sr. José quer dizer aqui para vocês, de verdade? O Sr. José fala o seguinte. Você vai ter surpresas com uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que falou que não queria saber de você, uma pessoa que pode ter te jogado para o ar, pode ter te traído, pode ter sido falsa com você. Essa pessoa, se o Zé fala, que você vai ter uma surpresa. Essa pessoa já te vigia, essa pessoa quer saber tudo de você, é uma pessoa que, quando pensa em você, ela pensa na possibilidade de voltar para a sua vida, não vai desistir de você tão fácil, essa pessoa não consegue seguir vendo a dela que ela fica olhando para o passado, entendeu? Essa pessoa, hoje, hoje, ela não para de pensar em você. Vocês não estão juntos aqui, houve um corte, mas essa pessoa quer voltar para você. Sr. José fala que quem vai mandar nessa situação é você. Quem tem a estabilidade, quem tem a segurança, quem vai mandar nessa situação é você. Sr. José fala, esquenta a tua mente não, fica tranquila, fique tranquila. Aqui, ó. Destino. O destino se encarrega de tudo. Sr. José fala que quem bateu a porta, quem te humilhou, quem te ofendeu, quem te traiu, vem na sua mão, porque tem amor por você. Vai vir aqui na sua mão. Sr. José manda esse recado para você. Outro recadinho que tem aqui, Sr. José fala o seguinte, você vai se surpreender com uma pessoa que te traiu na área financeira, falou mal de você, fez o inferninho relacionado a você, pode ter te dado uma volta, pode ter brincado com você em outro sentido, ser cenário amorosa. Sr. José fala, o que você perdeu, você vai ter uma estabilidade, vai ter muito mais. Sr. José garante, o destino vai fazer essa pessoa vir até você. Você aqui vai ter sua recompensa, Sr. José fala, vai vir notícia dessa pessoa para você. Essa pessoa vem até você, vem falar com você, vem precisando de você. A justiça da espiritualidade, ela não falha. Pode acreditar, acima de tudo tem um Deus, hein gente? Deus é Deus, independente da religião. Sr. José falando para você, vai ter notícia aí. Quem te traiu, vai pagar. Não é pedindo mal não, pessoal, mas a espiritualidade faz a justiça dela. Fica o recado aí para a opção número 1. Não combinou com a sua realidade, participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. com o WhatsApp é o 2199-703-7548. Salve, Sr. José Pilintra. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Recado do Sr. José para o Baralhinho Roxo. Opção número 2. Salve, Sr. José. Senhor José Pilintra. Senhor José Pilintra. Então, você que escolheu o Baralhinho 2, Sr. José Pilintra traz o recado para você o seguinte, uma grande virada vai acontecer na sua vida. Você que está desempregado ou desempregada, você que está passando bastante difícil na área financeira, uma grande virada irá acontecer. Eu vejo você tendo uma harmonia na área financeira, vejo você tendo prosperidade. Pessoas aqui podendo viajar, para trabalhar, ou pessoas aqui conseguindo voltar para um trabalho antigo, ou pessoas aqui conseguindo uma grande mudança na vida financeira, aonde você vai conseguir muito dinheiro. Essas três opções vão, sim, se encaixar com diversas pessoas. Por que eu falei ou voltar ou isso ou aquilo? Porque uma energia é uma tiragem para várias energias. porém, aqui haverá, sim, uma conquista financeira na área do trabalho. Muitos vão arrumar emprego, muitos vão trocar de emprego, vão viajar para trabalhar, a grande virada vai acontecer. Isso é fato. Adapte a sua área. Por quê? é uma tiragem para várias energias. Mas, independente disso, o seu Zé traz a luz aqui. O seu Zé fala que a energia é de sucesso, de realizações materiais, de prosperidade, de celebração. Ou seja, aqui, quem está desempregado vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, quem está passando por situação difícil na área financeira vai conseguir, sim, equilibrar. surpresas total acontecendo na sua vida, convites para o trabalho, pessoas que estão estudando vai passar em prova, novidade, surpresa, muita carta positiva, inclusive a carta da chave, falando de uma abertura de caminho na área financeira. Quem está passando por dificuldade financeira vai conseguir ter êxito. Quem quer abrir o negócio vai abrir o negócio. Quem quer conseguir passar numa prova no concurso vai passar. Através do povo cigano, seu Zé traz essa mensagem, vai ter mensagem positiva para você. Na área amorosa, você que quer um novo amor, você conseguindo um novo amor, sim. Sua vida amorosa está passando por uma transformação aonde você vai ficar muito feliz. Uma renovação total na sua vida amorosa. Aqui, um novo amor chegando que vai abalar o seu mundo. E não precisa nem falar, quem quer um amor antigo vai ter também. Porque a carta da árvore fala de amor enraizado, fala de amor antigo. E as cartas são muito positivas para a área amorosa também. E desde já eu agradeço muito o senhor José Pilintra. Quer um conselho? Faça como eu. Deixe o seu nomezinho e agradeça aí esse mentor maravilhoso que trouxe essa mensagem maravilhosa tanto para o amor como para o financeiro. Tá bom? Salve o senhor José Pilintra. Ah, o senhor José está mandando dizer também o seguinte, quem está com algum probleminha de saúde, o senhor José fala que vai melhorar com rapidez. aos 45 aqui de segundo tempo o senhor José já deu essa notícia para a gente aí. Salve o senhor José Pilintra. Vamos para a opção número 3, o baralhinho azul claro. Traz a sua energia para cá. Lembrando a vocês, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Quem não pode fazer a consulta particular, você também pode participar da promoção de 5 perguntas. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 3 do senhor José Pilintra. Qual o recado do senhor José para a sua vida? Mentaliza aí, por favor. Saravá, senhor José Pilintra. Canal Enigma do Oriente, hein? Qual o recado do senhor José para você no dia de hoje? Bonitinho, acertadinho. O que o senhor José fala para você aqui? Opa, deixa eu subir aqui. O que o senhor José fala para você? Para você que está muito preocupado com dívidas, que não tem dinheiro para pagar suas dívidas, o senhor José fala relaxa sua mente, o dinheiro vai entrar. Veja você pagando suas dívidas, você honrando seus compromissos, seu caminho está entrando agora no momento de abertura, no momento onde você vai passar a ter êxito. Ó, eu vejo aqui você conseguindo, sim, resolver a sua vida financeira. Trabalho chegando, convite de trabalho, você que fez prova ou você que fez algum tipo de entrevista, você vai ter uma notícia de alegria aí, ó. Você vai ser chamado, você vai ser efetivado ou efetivada aonde vai começar um novo ciclo de vitórias na sua vida, ou seja, emprego chegando, tá? O senhor José fala também para você não ter dúvida se uma pessoa gosta de você. Essa pessoa gosta. Essa pessoa só está quietinha porque ela precisa resolver alguma coisa para assumir você. Entendeu? O senhor José fala que essa pessoa deu uma afastadinha, que ela está resolvendo algum tipo de problema para poder assumir você. Vem mudança favorecendo você na sua área amorosa. Vai vir alegrias, vai vir amor, tá? Vai vir uma harmonia, felicidade na sua vida amorosa. Essa pessoa pensa constantemente em você, vai te mandar mensagem. Essa pessoa está terminando uma possível relação para assumir você. É o que o senhor José Pilintra manda dizer para você, tá? Então, se aquete, se aquete, se aquete, se aquete seu coração. A espiritualidade está trabalhando em benefícios a você. Salve, senhor José Pilintra para a opção número 3. Vamos para a opção número 4, que é a opção que eu escolhi. Saravá, senhor José Pilintra. Qual o recado da espiritualidade para você no dia de hoje? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Enigma duriente recado do senhor José Pilintra para a sua vida. Para quem escolheu a opção número 4, Salve, senhor José. Vamos ver qual o recado do senhor José Pilintra para você? Qual o recado do senhor José para você? Então, o senhor José Pilintra manda te dizer o seguinte, preste atenção, você que escolheu essa opção número 4, assim como eu, vem o início de um novo ciclo na área amorosa, você tendo encontros, você tendo notícias positivas, notícias essas que vão trazer para você uma nova energia. Vejo possibilidade total de início de relacionamentos com estabilidade com muita sorte. Você construindo uma família com a pessoa que você tanto deseja. Se a pessoa se encontra no seu caminho, haverá uma transformação, haverá uma segurança com essa pessoa. Está sendo confirmado. para quem perdeu uma pessoa, preste atenção, se a pessoa saiu da sua vida, vai ter uma oportunidade de vocês se encontrarem, se acertarem, haverá uma estabilidade, uma segurança maior entre vocês, aonde a família vai falar mais alto, essa pessoa vai assumir um compromisso com você de novo, porque a pessoa está nos seus caminhos, ela entende isso, e longe de você ela fica se sentindo triste, não fica bem, e essa pessoa se afastou de você pela mente e volta para a sua vida, tá bom? Essa pessoa tem amor por você. Você que perdeu alguém, alguém, uma viúva ou um viúvo, seu Zé fala que você fez a sua parte, é o momento de você seguir a sua vida, com as oportunidades que estão aparecendo. Muita gente que é viúva ou viúva está fechado para a vida. Seu Zé fala que se você deixar essa barreira na sua vida, isso vai te fazer mal. O momento é de você se libertar da energia de quem se foi, você já fez o seu papel, você ficar sozinha ou sozinha até o final da vida, não quer dizer que você amava essa pessoa. Se você tem amor por essa pessoa que se foi, siga a sua vida com felicidade para essa pessoa ficar feliz onde ela está, porque ela te amava tanto que ela quer que você fique bem, e você vai ficar bem se você não envelhecer sozinha ou sozinha. Construa a sua família. Família não é ter 10 pessoas, 15 pessoas. Família você tem ter quem você ama, tá? Ter alguém para dividir o seu final de vida, que todos nós tendemos, a nossa tendência é ter um final de vida, né? A única coisa certa na vida é a morte. Então aproveita a sua vida. É isso que eu mando te dizer. seus caminhos estão abertos para conhecer uma nova pessoa ou você já até conhece essa pessoa ou o momento é de você ter essa segurança na sua vida, vivenciar a sua vida com alegria, envelhecer com alegria porque você, para Deus, para a espiritualidade, você é uma pessoa maravilhosa. Ao recado do Senhor José Pilintra que eu passo para vocês, eu tenho uma honra de estar fazendo isso, tá, José? Obrigado por esse momento, por eu ser ousado e desde já eu agradeço que todas as pessoas que estão vendo esse vídeo tenham os seus desejos realizados. Eu acredito que você possa ser feliz. Faça como eu. Acredite também na sua felicidade, tá bom? Seja bom, seja honesto, honesta, seja verdadeiro. Tenha fé. A fé move montanhas, tá bom? Um beijo.